Sextou, minha gente! Pois é, e Três Lagoas iniciou o dia com o céu aberto. A mínima foi de 23 graus e a máxima pra hoje aqui, gente, será de 33 graus. Calor, né? Muito calor. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo nesse exato momento. Será que continua calor por aqui? Continua! Olha aí, céu aberto, né? Quase nenhuma nuvem. Quem vê assim pensa que não vai chover. Pois é, sexta-feira então o dia nasceu assim, bem bonito, bem aberto. Não venta muito aqui em Três Lagoas, viu, gente? Como eu disse pra vocês, a máxima aqui hoje é de 33 graus. E o final de semana tem mais chuva chegando, viu? Segundo o Centro de Previsões Climáticas, teremos aí um sábado nublado, né? Com previsão de chuva a qualquer momento. E o domingo o sol deve aparecer no período da manhã. À tarde as nuvens começam aí a se juntar e à noite teremos pancadas de chuva. Vamos então saber como que tá, como vai ficar a previsão pra esse final de semana, né? Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Todas elas mais ou menos na mesma casa, né? Três Lagoas mínima de 22, máxima de 33, com chuva no final de semana. Brasilândia também, a máxima em Brasilândia 34 graus. E Água Clara ali, sol entre nuvens, máxima de 33 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, então, como que fica o tempo por lá? Mínima de 22 graus, máxima de 33 graus. Paranaíba 21 graus, máxima de 33 e Inocência mínima de 20 graus e máxima de 33 também. Olha só, sol entre nuvens, né gente? Na maior parte aí do final de semana. Mas tem aquela pancada de chuva ou no período da tarde ou da noite. Essas são algumas cidades aqui da região da Costa Leste. E você pode aí saber se chove ou se não chove, como que estará a temperatura.